Vem a aurora raiando distante Vou embora daqui soluçando Teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se teus lábios ingratos pudessem Despedindo unir-se aos meus Nesta valsa sentida que eu canto Diria baixinho meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se ouvir dentro da noite o meu saz Não procure saber por que choro E depois se souber que eu morri Não lastime que a morte é um alívio E a vida é tão triste e ausente de ti Vim de branco com outro ao seu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde E eu era quem mais padecia O teu véu e a grinalda em flores Aumentava os encantos teus Vem do povo lhe dar os parabéns Compreendi que era aquele meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se ouvir dentro da noite o meu saz Não procure saber por que choro E depois se souber que eu morri Não lastime que a morte é um alívio E a vida é tão triste e ausente de ti E a vida é tão triste e ausente de ti